Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora 95. É sempre uma alegria falar com esses caros ouvintes da Difusora. É interessante que a gente fala quase sempre as mesmas coisas, as mesmas ideias, mas numa forma talvez um pouquinho diferente. E eu fico imaginando assim, bom, não tenho mais nada para falar para esses meus amigos, já falei tudo o que eu tinha a dizer. Mas aí de repente aparece um amigo e fala, não, você tem que continuar, você tem que continuar falando porque a gente tem pensado de forma diferente. E isso é muito interessante. Eu acho que a inteligência de cada um de nós, colocada a serviço do bem, acaba transformando o bem em realidade. E isso é muito importante para todos nós. Nós temos que lutar por aquilo que nós acreditamos. Nós temos que ter ideias lúcidas para que a gente defenda uma posição, para que a gente vá no rumo certo. Porque senão nós ficamos andando igual barata tonta, né? Vai para um lado, vai para o outro e não sabemos exatamente o que queremos. Acho também que nessas ideias a gente devia despir-se completamente de ódio, de rancores e tentar buscar uma alternativa e uma solução para o problema que se nos apresenta. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa para fazer um bom acordo. Existe um dito popular que fala que um bom acordo, um mau acordo é melhor do que qualquer boa demanda. É verdade. Nós temos que viver em paz, nós temos que viver em respeito e nós temos que construir junto um Brasil melhor. E o Brasil está precisando da nossa colaboração nesse setor. Nós precisamos de um Brasil melhor. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.